MÚSICA Vistas ao longe, a partir da madeira, as ilhas desertas parecem três enormes rochedos, onde o sol se reflete ao fim da tarde. Mas estas ilhas são santuária de um grande património natural, durante séculos pouco valorizado. Em maio de 1990, foi criada a Área de Proteção Especial das Ilhas Desertas. Cinco anos mais tarde, seria criada a Reserva Natural. Estavam dados os grandes passos para a mudança. A partir daí, a caminhada nunca mais parou. Feita de pequenas conquistas, para recuperar o estado de conservação dos habitats destas ilhas, aproximando-os o mais possível do cenário encontrado pelos descobridores no século XV. Várias espécies da Macaronésia estão identificadas nas desertas, quer ao nível da flora, quer ao nível da fauna. Algumas delas são endémicas e outras raras no mundo e até ameaçadas de extinção. São várias espécies de aves, como a Alma Negra, que identifica aqui na sua maior colónia mundial. É a Tarântula das Desertas. E, sobretudo, o lobo marinho da espécie Monacos Monacos, salvo da extinção porque a Reserva Natural foi criada, afastando os perigos. O lobo marinho é uma espécie emblemática nas ilhas e sua colónia tem vindo a crescer. O sucesso deste trabalho tem permitido uma atenção a outras espécies. É nos céus e no mar à volta destas ilhas que vamos encontrar aves marinhas vulneráveis. Em certas alturas do ano, regressam à terra onde fazem os ninhos e onde se reproduzem, dando continuidade à lei da vida. A mais ameaçada dessas aves é a Freira do Bugio, Pterodoma feae. É um animal simpático que desperta empatia. É uma ave bela, de penas lustrosas, aspecto tranquilo e aparência frágil. Mesmo sujeita a muitos perigos, a Freira do Bugio resistiu até à atualidade. O momento em que foram reunidas as condições para, através de um projeto live, lançar o apelo para a importância e urgência de salvar esta ave da extinção e fornecer condições para o crescimento da sua população. É assim que nasce o projeto SOS Freira do Bugio. Até ao arranque dos trabalhos, havia a suspeita de que esta população pudesse ser da mesma espécie da existente nas Ilhas de Cabo Verde. Mas os estudos genéticos provam que a Freira do Bugio é uma espécie que nidifica apenas nos cerca de 20 hectares do topo sul do Bugio, uma das três ilhas desertas. Existem vestígios de que no passado a ave tenha existido também no milhão da cal no Porto Santo e na deserta grande, onde elementos da equipa do projeto já a escutaram, embora nunca tenha sido avistada. A redução da população de Freira do Bugio ao longo do tempo foi causada por vários fatores, grande parte deles por influência humana. Foi o homem que introduziu as cabras, os coelhos e os morganhos, cuja ação é causa de destruição de ninhos, ovos, crias mais jovens ou de coberto vegetal, a partir do qual os ninhos são escavados. Além do homem, a natureza também se vai mostrando de forma por vezes cruel. A gaivota, única ave marinha que permanece todo o ano nas desertas, é um predador com elevada capacidade para competir pelos recursos naturais. A cagarra, ave também protegida nas ilhas do arquipélago da Madeira, destrói os ninhos da Freira do Bugio, escavando-os num diâmetro mais largo e impedindo a sua ocupação pela frágil freira. Quando o projeto SOS Freira do Bugio foi para o terreno, havia a certeza de que era preciso inverter o acelerado processo de degradação do habitat e das condições de sobrevivência da espécie, assim como aumentar o seu efetivo. Mas o conhecimento da biologia da ave era escasso. A Freira do Bugio ocupa lugares de difícil acesso, escarpas em redor do topo sul do Bugio, onde conseguiu sobreviver ao longo de décadas longe da atenção humana, sendo desconhecida até ao século XIX. A CIDADE NO BRASIL Quando a equipa do Serviço do Parque Natural da Madeira iniciou o projeto em 2006, tinha muitas perguntas sem resposta. Para onde se desloca quando não está no ninho? Onde passa os meses em que não está na ilha? De que se alimenta? Que distâncias percorre nas suas rotas migratórias? O projeto SOS Freira do Bugio procura respostas a estas questões. Procura perceber como se pode recuperar o habitat, fazer sair a espécie da situação vulnerável em que se encontra e torná-la autossustentável.